E aí Baseada beleza tamo aqui hoje aqui em Mossoró e tamo mexendo aqui no ar condicionado ali do caminhão Encontrei um cara aqui que eu não conhecia mas ele já me conhecia e já tinha me vestido É verdade, tudo de bom É o Sérgio, é um tou aí, como é que você me conheceu, macho? É a primeira vez que você me viu, foi onde? Oi, aqui, primeiramente foi aqui né? Em Mossoró E depois eu vim acompanhando você nas redes sociais aí Lembrando que eu já lembrava de você de algum lugar e realmente as pedras se encontram No outro tempo eu andava muito com o amigo meu ali numa mercedinha Só andava no banco do réu e ele me via com o cara andando aqui em Mossoró Beleza meu povo? Tamo aqui em Mossoró, onde eu moro, que eu moro em dois campos Eu moro na Bahia, eu moro aqui, moro em Gauzeiro em Mossoró Pra mim, hoje o dia tá ganho, porque conheci esse pequeno com grande coração Trabalhador, batalhador igual a mim e como os demais do mundo, beleza? Valeu, e a cidade do Mato? Santana do Mato Santana do Mato, RN Falou galera, um abração Valeu, velho A viatura do homem ali ó O homem sonha com o caminhão, mas por enquanto ele basquetei aí na vanzinha, na mercedona aí, na mercedona Na Sprinter Enquanto isso o povo tá ali arrumando ar condicionado do Fordão Aí quando vocês verem aí ó, a Sprinter Sérgio é um tú, viu? Lá de Santana do Mato Hum Jeremy Um abraço por pouco ... ...